Um grande abraço, ou seja, com o cotovelo. Se ele conseguir, recebe os aplausos do público. Ok! Recebe os aplausos do Rodrigo Mariano. Aí, senhoras e senhores, vocês viram como consegue reventar com facilidade o funcionamento cheio de água. Agora eu tenho aqui um vetalhão de aço. Na ponta desse vetalhão, para minha proteção, não tem nada. Nessa outra ponta também não tem nada. Nessa e nem nessa. Uma ponta do meu velho vai ficar na calma e a outra ponta eu vou colocar na garganta. Se pegar com a mão, eu vou dobrar o ferro. O ferro nem entra e nem gera o meu pescoço. Vamos ver se é verdade. O ferro nem entra e nem na marganta. Música Merece uma palma Vai rezar a palma O horror de Miami O horror de brasileiro Vocês veem aí que não é fácil viu Gente agora chega a hora da pedra E eu quero convidar um rapaz Pra arrebentar essa pedra em cima do meu peito Será que alguém aí que vai vir Pra arrebentar a pedra em cima do meu peito Vem ou não vem Hein Qual é o rapaz que vem batendo a pedra Não tem nenhum Não é possível Aí eu vou ficar sem fazer o trabalho Eu quero um monte de quadradinho Aí Liste Entroma aí Aí qualquer um overhego Vem Vem Se você vir bem, eu vou dar a correta. E como é que tem prato? Chegou o homem. Pronto. Pronto. Pra mim é um prazer contar com a sua presença nessa apresentação. O senhor já quebrou o pé em cima do gente alguma vez? Não, já quebrou em cima do gente. Mas em cima do gente não. Vai quebrar hoje. Vamos ver se o senhor é um bom marreteiro. Eu vou deitar, vou colocar a pele em cima de mim. O senhor é muito feio no meio da queda. Enquanto não quebrar, o senhor continua batendo. Vamos ver? Segura, poeca. Vai no palco. Vai no palco. Segura aí. Não. É. Vai no palco. Vai no palco. Vai no palco. Perfeição. Vai no palco. Vai no palco. Ok? O homem é forte demais! Obrigado, meus companheiros! Bem, agora vamos botar a missão do carro! Para a transmissão do carro! Ei, gente! Opa, tá! A mão em baixo no carro! Vai! 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 Aí, senhor, senhorzinho, o carro passou em cima da mão. Agora vamos botar o pé! Vem! 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 Bem feito aí, meu senhorzinho! O carro passou em cima da mão. Agora vamos botar o pé! Vem! 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 Vai! 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 Oi! Aplausos E com essa apresentação finalizamos o nosso espetáculo da noite e ontem. Agradecemos a presença de Bobo.